O que é o Game Boy Advance? Primeiro portátil da Nintendo a entrar na lista. Lançado em 2001, vendeu 81,5 milhões de unidades. Em oitavo lugar, o PSP, o primeiro portátil da Sony, foi lançado em 2004 e vendeu 82 milhões de unidades. Em sétimo lugar, temos o PlayStation 3, que vira e mexe troca de lugar com o Xbox 360 na Microsoft, devido a pequena diferença nas vendas destes dois consoles. Em sétimo lugar, o Xbox 360, lançado em 2005, vendeu 84 milhões de unidades. O PlayStation 3 e o Xbox 360 ainda são comercializados, o que pode trazer mudanças na ordem dos dois consoles, mais de uma vez. Em quinto, temos o Wii, o console da Nintendo que inovou com seus controles de movimento, foi o mais bem sucedido de sua geração. Lançado em 2006, vendeu 101,5 milhões. Em quarto lugar, o PlayStation 1, o primeiro console da Sony, foi lançado em 1994 e vendeu 102,5 milhões de unidades. Em terceiro lugar, está o Game Boy, portátil lançado pela Nintendo em 1989 e que vendeu 118,7 milhões de unidades. Em segundo lugar, e bem próximo do primeiro, temos o Nintendo DS. Este console portátil da Nintendo, que ainda é comercializado, foi lançado em 2004 e tem a marca de 154 milhões de unidades comercializadas. Em primeiro lugar, temos o PlayStation 2, o segundo console da Sony, foi lançado em 2000 e vendeu incríveis 155 milhões de unidades. Não é mais comercializado, o que pode fazer com que esta marca seja superada pelo console portátil da Nintendo. Obrigado a todos que assistiram e até o nosso próximo Top 10.